Música 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 Aba 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Não, 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 não. É o que é o que é? É o que é o que é? Que é o que é o que é? Ah... Ah$1. Não, 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 não. Ah, 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 ah... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.